Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Então, troco, vou continuar o videozinho de ontem aqui, do raid, tá bom? Vou chegar com o raid dando pelas portas mesmo, troco. A base pequena provavelmente vai ter poucas portas aqui. Ó, vamos! Platin! Quando eu ir ver já não tem nem base mais profissional. Se que tiver online, beleza. Mas se não tiver online, já era. Ó, uma bomba, acho que bugou ainda. Vai mais quatro. Aqui eu devolvei. Podia ter colocado dentro da parede e a porta, né, troco? Já dava dano nas duas. Ó, mais uma porta. Vamos apelar a porta mesmo, galera. Eu acho que vai compensar mais do que apelar a porta, troco. É uma base muito pequena, o cara pode ter blindado tudo quanto é parede que tem, né, galera? Porque fica barato pra blindar, né? E pelas portas pode ser que eu ache ainda alguma porta de ferro, né? Alguma coisa, fica bem baratinho pra mim poder raidar, né? Tem outra porta pro lado de lá? Eu acho que... Caraca! Ah não, lá não tem porta, é parede. Mas mesmo assim, 12 TNT eu raidaria bem mais rápido. Não tinha como saber, né, galera? Eu coloquei essa fogueirinha pelo lado de fora, o gabinete tava aqui, né? Tava nesse canto de cá. Aqui já tá no gabinete, já tá no loot aqui já, troco. Ih! Não deu nem tempo. Troco, o cara tá online e não tá aqui na base. Eu acho que ele voltou lá onde eu tava, galera. Onde ele me matou pra poder... Eu até volto lá, achando que eu ia conseguir pegar mais loot ou alguma coisa. Ele ia ser o próximo... Na verdade, ele ia ser o terceiro a ser raidado, galera. Tem uma outra base no caminho dessa daqui, que eu ia raidar primeiro, pra depois raidar a base dele. Platina! Eu vou colocar uma... Uma parede mais aqui na frente. Vou trancar logo que ele deve tá vindo, galera. Daqui a pouquinho ele aparece aí. Ih, faltou material, não. Nossa, não é o Papa Estil, não, ó. Pelo amor de Deus, platina! É a platina fazendo platinagem bem. Bom, galera, eu tô meio rouco ainda, né, bem? Porque acabou o final de semana, você já sabe, né, Platinose? Que final de semana, bem? O Alpha tá bem ali. Aquela aguinha amarela, né, Platinose? Ah, good! Platina! Bebeu hoje, bem! Tá de ressarquim? Nossa Senhora, platina! Respeito, Alpha, bem. Por onde foi que esse Platinose entrou? Meu amigo do céu, por onde foi que você entrou? Caraca, tropa, bem onde eu coloquei o gabinete e ainda deixei aberto? Ah, mas não é possível. É o Platina fazendo platinagem bem, como eu sempre falei, tropa. Bom, agora eu vou sair aqui rapidinho, galera. Eu vou passar uma corda aqui no coração, né? Porque ele tá saindo do corpo. E eu já volto com vocês aqui, beleza? Bom, tropa, aproveitando também e falar um pouquinho pra vocês aí sobre o servidor de amanhã, tá bom? O próximo servidor aí, o servidor do... Vai começar amanhã, tá, galera? Vai provavelmente depois do vídeo aí. No vídeo de amanhã eu já vou anunciar pra vocês, tá? Esse servidor vai acabar hoje, galera. Então eu vou gravar o vídeo pra vocês hoje da medalha do PVP. E vou trazer pra vocês o vídeo amanhã, tá bom? Desse PVP do final aí, da medalha, galera, no final do servidor. Vou postar pra vocês esse vídeo amanhã. E amanhã mesmo, nesse mesmo vídeo, eu vou anunciar pra vocês o próximo servidor, tá bom? Tem algumas dúvidas, galera, que eu vejo muita gente perguntando. Alpha, posso jogar solo no servidor duo? Sim, galera, o servidor vai ser solo ou duo, tá bom? Então sim, você pode jogar solo. Porém, você vai estar ciente que vai ser solo versus duo, tá bom? Bom, galera, vai ser do mesmo jeito que esse servidor, tá? Porém, o próximo servidor, galera, vai ser todo... Todo o servidor vai ser 3x, tá bom? No caso, se você quebrar um galão, vai ser 3x, tá? Vai ser... Obviamente vai ser aí praticamente um servidor bloge, tá bom? Vai ser tudo 3x, tá, galera? No caso, esse aqui, esse servidor, ele foi somente os minérios, tá? Só os minérios ficou 3x. As peças, outras coisas, tudo ficou 2x, 1x normal, tá? Ficou padrão. Porém, no próximo servidor, todo o servidor vai ficar 3x, tá bom? No caso, minério, galão de combustível, galão de peças, essas coisas, tá bom? Tudo ele, todo o servidor vai ficar 3x. Vou fazer uma caminha aqui, galera. Vou aproveitar, vou colocar as coisas pra fabricar. Como tem muita coisa na base, eu vou colocar pra grafitar, galera, pólvora, ferro, essas coisas. Vou colocar pra grafitar cadeado e pólvora e vou levar pra base da liberação, destravar o loot, guardar no baú e depois eu vou voltar aqui, travar mais loot e vou levar de novo, galera. Porque pode ter gente aí, é... voltando aqui, vindo aqui pra poder dar counter-hide, né? Troca aqui, os platinócios ter raio da ex, eles começam a anunciar no servidor aí, na rodada que tá raidando ele e começa a passar a localização e começa a aparecer negros de todo o counter-hide aqui, né, bem? Ó, isso aqui não vou nem levar nada, galera. Eu vou levar só loot de raio mesmo. Engrenagem eu vou levar porque eu vou fazer carro. Lembrando, falando do carro também, galera, como eu não sei se eu já falei pra vocês, eu coloquei dois baúzinhos no carro, tá, troca? Então eu fiz uma modificaçãozinha aí lá na garagem. Eu coloquei dois baús a mais, tá bom? Eu não sei se tem como colocar cadeado no baú, galera. Eu não achei o cadeado e também não consegui colocar, tá? Então eu não sei se tem ou não como colocar cadeado nos baús, mas eu acho que não, troca. Eu espero que o Lash um dia traga aí, né? Um dia não, em breve, né? Traga aí algum jeito de você... Um cadeado pra você colocar nos baús também, galera. Porque é complicado você ter um cadeado no carro, mas você não ter o cadeado no baú, né? Então o cara vai ali e consegue pegar seu loot e tudo que você tá guardando. Bom, galera, agora aqui eu acho que eu já vou conseguir levar o loot todo embora. Eu não tô mais levando loot, esses outros tipos de loot, galera. Eu tô levando somente loot de raid mesmo, que no caso é... Farmando também. Eu tô farmando só madeira e carvão, no caso. E sulfur, né, troca? Eu não tô mais farmando ferro, pedra, essas outras coisas. Somente mesmo carvão, no caso madeira e sulfur, tá? Quando é que eu vou levar? Acho que só o rastradorzinho de 12 e a forja grande, né? Ó, deu quase um K de estilo aqui, tropa. Essas coisas de metal, acho que eu vou trazer... Vou pegar aqui depois de novo pra poder colocar pra craftar rastrador, né, tropa? Preciso de colocar muito rastrador na base. Nossa, roupa de osso ainda, meu Deus do céu. Quarto dia do servidor, Platinova tá com roupa de osso. Platino! Tá com preguicinha de farmar, Platinova? É, galera, esse luxo que eu vou deixar sumir no chão e aí depois eu volto aqui só pra eu ir pra base mesmo. Enquanto isso, o luxo fica sumindo, né? Lembrando que o luxo demora 10 minutos pra poder sumir, tá bom? Pra quem não sabe, aí é 10 minutos que o luxo demora pra sumir, tropa. É, ó, deu 846 de estilo, galera. Dá pra fabricar 8 rastrador. Bom, tropa, eu já voltei aqui na base. Eu já coloquei o tudo pra craftar isso aqui. Eu vou colocar tudo pra craftar... É explosivo agora, tropa. Tem 22c4 ainda. Eu vou aproveitar e vou levar essa... As coisas aqui, galera. Porque tem uma base no meio do caminho, né, tropa? Que eu ia... É... Raidar antes, raidar aquela lá. Então eu não vou aproveitar agora. Eu vou lá whipar aquela base e já vou aproveitar pra poder raidar a base que eu ia raidar antes, né? Só whipar isso daqui agora, tropa. Platina! Não tá mais no report. Já desistiu do servidor. Vai virar a farelinha base do Platino agora. Bom, que depois ele pega e faz uma farofa aí, né, galera? Pra ele poder assistir o vídeo, né? Platina, se você estiver assistindo esse vídeo bem... Pega esse farelinho da sua base, Platinovski, e faz uma pipoca aí. Fica assistindo o vídeo. Platina! Não fica brabinho, Platinovski. Caraca, tropa. Eu ainda não... Não subiu o loot. Bom, eu também não esperei os 10 minutos, né, tropa? Só fui na base, levei o loot e já voltei, né? E é isso, galera. Olha só. Acabou. Virou a farela da base Platinovski. A última fundação foi esse. Só a farofa da base Platinovski. Só o farelinho. Vamos ver se ficou mais alguma coisa aqui. Ah, o loot importante mesmo já sumiu, né, galera? Bom, aproveitando também, vim aqui no... No airdrop, tá? Que caiu no drop aqui em... É, Nabil. Eu fui lá na base, guardei o loot todo, galera. Eu tava indo pra raidar uma base do lado. Porém, a base... O cara acabou upando pra estil, galera. E eu... Pelo loot que eu tinha, não dava pra poder raidar, tá? Quando eu passei lá antes, a base tava de pedra. Oi, Ben. Nossa, ainda bem que não atirou. Liberado, liberado. Chute 76. Pratino, respeitou alfa. Olha lá, vem outro. Olha o Zé Costinha. Só atira de Zé Costinha. Ixi, nossa. Tem mais monstro aqui pra poder atrapalhar a gente pegar o drop ainda. Isso, atira no monstro aí. O problema é que o monstro voltar agora. Ele vai voltar em mim, né, tropa? Ou ele não ataca dele no carro. Acho que ataca sim. Platinovski, você vai acabar com a sua munição e não vai quebrar meu carro, Platinovski. É no mínimo as mil munições pra você quebrar um carro desse aqui, Platinovski. No mínimo. Ó, ixi, ó, o outro pegando um drop aqui. Volta aqui, Platina. Drop é meu, Ben. Nossa, dropa. O problema é que esse monstro vai atrapalhar a gente, ó. Já tomei um teco aqui, ó. Tem que matar o Platinovski ali em cima. Vou voltar aqui e vou rir lá. Ó, o monstro tá focado em mim mesmo, galera. O problema é que agora que os caras aproveitam e vai lá pegar o loot, né? Aí que é o problema. Ó, ele tá me alcançando ainda, meu Deus do céu. Eu tenho que ficar de olho lá, galera. Porque enquanto o bicho tá aqui, o cara pode ir lá pra pegar o loot, né? Agora eu vou ter que rir lá aqui. Mas eu quero quebrar meu carro. Meu Deus do céu. Famas eu vou até jogar fora, tropa. Não vou nem pegar Famas, ó. Só no quarto dia de servidores, o Platinovski indo pegar drop de Famas ainda. Famas, use. Ó, lá o Platinovski a gente vai pegar o drop. Tá liberado, liberado. 60, 60, chuva, 60. Platino, respeito, Alfa. 90 na testa do Platino. Ai, Alfa, não me mata não, Alfa. Platino. Morreu, Gabosa, Platinovski. Cadê? Cadê o loot do drop? Cadê o loot do drop, Platina? Nossa, roupa de couro? Meu Deus do céu, Platinovski. Vai farmar, bem. Ó, já tá aqui na bio, Platina. Aproveita, faz o cartão ali na bio, ó. Opa, ó o loot do drop aqui. Rastrador. Lewis. Mais um rastrador pra conta. Vou encher aquela barra de rastrador, galera. Vou encher. Vou lotar ela de rastrador. Vou levar o máximo que der de coisa aqui. Geralmente essas coisas aqui nos... Nesses lootzinhos aqui, galera, eu pego geralmente só a máscara, né? Daí o paciente vem pegar, pega o loot, mas não pega a máscara. Aí fica morrendo sozinho. Eles vão embora aqui agora. Bom, e agora acelera, bem. Acelera, se não aparece alguém aqui com arma boa, igual eu, e acaba matando nós, hein, né, bem? Bom, galera, aproveitar agora e colocar pra gravitar essas pólvora aqui. Esse mundaréu de pólvora. Provavelmente vai dar tudo 9-9 isso daqui. Vai dar muita pólvora mesmo, galera. Muita pólvora. Tem muito sulfuro. É muito carvão que tem. Ó, vou aproveitar pra queimar mais ainda esse sulfuro, né? Esse sulfuro é metal, ó, de alta. Deu 16, né? Se eu não me engano é 16, né? Que sempre chega no 16 e ele buga daquele jeito ali, troca. Não sei por quê. Bom, não sei por quê. É leste, né, bem? Leste sendo leste. Ixi, não tem mais espaço. Bom, vamos colocar pro craftar aqui, então. Ó, 9-9. Vai dar mais uma, 9-9. 9-9. 10, 20k de pólvora já, galera. 30k de pólvora. 40k, galera. Nossa, ainda sobrou muito. Meu amigo do céu. Nossa, sobrou muito ainda. 3 tropas e já ficamos por aqui. Valeu!